Em nome do Senhor Jesus, recebi esta mensagem e lembrei de você Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Você crê? Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo Mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor Concentre-se nesta frase A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça dEle não irá protegê-lo Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje Algo que você tem esperado ouvir Por favor, não quebre Apenas 27 palavras Deus nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças E por favor, vigie e cura minha família em nome de Jesus Amém Esta oração é muito poderosa Passe esta oração para 12 pessoas ou mais Uma bênção está vindo para você Na forma de um novo emprego, uma casa ou saúde Não quebre ou faça perguntas Este é um teste Será que Deus está em primeiro lugar em sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo E envie para todos os seus amigos Deus abençoe Leia no silêncio E vá lhe devolver Deus, eu te amo E preciso de ti Vem fazer morada dentro do meu coração Agora, envie para 12 pessoas Ou 2 ou 3 grupos E terás um milagre Hoje ainda Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se eu for em tua presença Acalma o meu coração Amém